E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no ARC, na nossa série Primitive Plus Fala Joino Fala galera, beleza? Joino Olha aqui galera Olha que louco, aí ó, tá vendo? Deu aquela rodada aqui, deu aquela travadinha Pô, tá dando uns caôs, velho, acho que foi essas greenhouses que a gente botou aqui, Joino Tá dando umas queda-mostra de FPS Vou botar aqui, stats FPS Vou gravar com stats FPS ali do lado, tá vendo? Olha só 26, 30 Olha pra lá, 35 Ali tá 40 Acho que esse é o BS, ó Se der uma rodada brusca aqui, se ficar olhando aqui pros greenhouses, ó Ele pesa, ó Meu também tá assim, meu BS nunca pesou, cara É o greenhouse, cara, eu acho Pesado essa estrutura, será? Nossa, que vacio, gente Vamos ver pro lado de cá, como é que tá Tá de boa, tá 30, 35 Porra, tá só ficando só 30 Cara, tava ficando monstro Esse PS, mas sem gravar, né? É por causa que a base tá crescendo, velho Ah, foi a base crescendo, olha aqui a casa do Alan Sério, olha aqui, Alan, bichão Olha a casinha do Alan aí, galera A gente fez aí hoje de manhã e tal Fiz com ele aí, ficou bonitinho, ó Deixa eu entrar aqui, ó Aqui, ó, o quartinho do Harry Potter Ah, ele dormindo aí, Harry Potter Nossa, Pedro, não faz isso não, cara É pra isso aí, hein Vai no que tu vai estudar, gente Será que é, Jean? Você para, hein Será? Deixa eu vir pra cá Ó, Jean Oi O Teodos tava dando bem uma pipocadinha, sabia? É, já é coisa do... É peso, sabia? Olha aqui, ó Aqui é direto, tá ficando 20, ó Nossa Tá muito pesado essa área aqui Que vacilo Tem uma pipocando, cara? Sim, sim, tá pipocando Não, deu umas pipocadinhas só Mas vamos ao que interessa, vambora Hoje a gente vai fazer a plantação aqui, galera Olha só Deixa eu botar o Rude aqui, ó Tá tudo bonitinho e tal Essa daqui que a gente fez no último vídeo, né? No último vídeo não No último vídeo da Greenhouse aqui, né? A gente fez isso daqui Fecha a porta aí, Jean Aí a gente fez duas triângula Triangular, no caso, né? Duas triangulares e... Duas quadradas Por quê? Porque tem umas plantas que são bem altas E iam ficar saindo da Greenhouse Iam ficar feio pra caramba Aí aqui a gente vai plantar as grandonas Café É, bambu Eu não sei se o café cresce tanto também Mas tem umas aí que cresce pra caramba E as que a gente souber Não souber que cresce muito Vai ter que ser na sorte, né? Bota isso e passar do teto E a gente arranca No caso, lá nas triangulares Vamos plantar que a gente tem certeza Que é pequena No caso aqui é... Eu acho que a café é pequena, né, Jean? É... É... Como é que fala? Plantar alface, tomate Essas coisas é pequena Entendeu? Vamos plantar aqui Milho, né? Os bagulhinhos Nas triângulos Nas outras a gente bota o grandona Então, beleza Vamos pegar... Vamos pegar aqui o fertilizante Eslota a mão o fertilizante Pega no outro baú lá da ponta Primeiro botar o fertilizante aqui E essa aqui é uma caixa d'água Já que eu vou botar ali Eu vou até botar Pegou o bolo todo, hein? Pegou... É, eu também peguei 45 slots, não tinha? Sim, sim Então, vai botando aí Nas paradas Bota... Bota 5, Jean? Deixa eu botar essa parada aqui Bota... Bota... Bota uma quantidade boa em cada Que aí se faltar a gente retira e deixa menos, sabe? Depois faz mais e completa geral com isso aí Ó, botei aqui a parada d'água Ela vai até 7 mil de água, tá vendo, galera? Essa é do mod, essa caixa d'água Mostra aqui, Jeanine A caixa d'água do mod aqui, ó Insana, insana, insana Eita, poxa Tá vendo? Essa aí é a caixa d'água de verdade, hein? Essa é maneira, né? Aí eu vou deixar ela já enchendo d'água aí Eu vou fazer a outra ali também pro outro lado Eu vou até fazer logo Nossa, ficou de noite Melhor de cortar e ir botando os fertilizantes, né? O que tu acha? É, eu acho melhor Porque, nossa, isso é muita green house Vai, vai E também tá de noite e vai ficar dislike Então a gente já volta aí Vamos lá Beleza, galera Já botamos os... Os cruplots aqui Os cruplots, não Os fertilizantes nos cruplots Essa caixa d'água aqui vai ter que chover Pra poder irrigar, né? Vou fazer a ligação E não deu pra fazer outro Faltou seis estilos, velho Tem que ter aço pra fazer ela É uma zoeira essa bucha aqui Cara, mas como é que funciona o encanamento isso aqui, cara? Deu pra botar ela no chão, tá ligado? Acho que dá snap nela, não será? Eu tava vendo aqui É sete mil A quantidade de água, cara É, sete mil Muito boa Muito boa É top Vamos distribuir a... A semente agora Aqui no barco eu tenho Chega aqui Vou colocar a semente aqui Opa Acho que é aqui Aqui, ó Semente pra porra Nossa Longré Citronal Coca rote Camélia Deixa eu pegar lá Agora as normais Savor rote Não, velho Essas coisas não vou plantar, não Nossa Tomate Eu peguei já as quatro Normal aqui Deixa eu pegar essa aqui agora Mas estranha É muita semente Acho que tem todos os tipos Ô Pedro, eu acho que a gente sabe Como que um é grande ou não Porque na descrição dela tem assim Plantado em Médio e large Tem uns que tem plantado em Small, médio e large É Eu acho que é assim É mesmo Médio Ainda bem que eu fiz tudo large Não dá problema já Né? Toma aqui um pouco Deixa eu dar aqui Tem que ver aqui Café, tomate Dá só de grande Ó Médio Médio Large tree Large Essa aqui Large Není só trabalha com large Ah Isso aí Vai lá pegar no grande Large também Médio ou large Diz aqui Médio ou large Tabaco Eu te dei tomate essas coisas? Eu te dei tomate, será? Nem vi o nome Sugar cane Nossa Nossa, essa aqui é grande Citrona Seu meio é tomate, né? Não é isso Ah, então tomate Cabaliz Cabaliz Tomate é pequenininha Tem que ver Vai com essa aí Bota aqui, bota nessa aqui Nessa bicha aqui Nossa, essas coisas Tá dando os lag Quando eu rodo a câmera Tá ligado? Rápido assim Aqui atrás Vou plantar aqui Cana Tá uma cana aí Aí tem que irrigar Pra poder Né? Aqui, ó Duas cana aqui A de trás Vou bater duas cana Aqui, ó Cana Não quero cana Isso aqui não sei nem o que é Great Seed Vou colocar uma dessa aqui Pra ficar igualzinho Cabaliz Da hora Da hora Bota assim, Junior Vai repetindo uma Bota tipo assim Um cru pote do lado do outro, sabe? Vou botar duas iguais Uma do lado, outra do outro Só precisa de duas sementes em cada Sabe, né? Ah, eu vou botando diferente Tá botando diferente? É Salteado Sim, sim Essas ramazinhas Vou botar Já tá plantada aqui A grande Aham Vou plantar na outra Grandana Ah, já tá Tá botando aqui já Rockahot e tal Vamos botar lá Tomate Vamos botar lá Aqui é salvo Rockahot, né? Deixa eu ver se eu botei Eu acho que já tem um pouco d'água Nossa, aqui não botei nada não Onde eu botei rockahot, caralho? Agora eu perdi aqui Aqui é long grass Ah, tá Vou botar aqui Tá aí não Oi Oxe Lagou? Não, eu fechei a porta aqui Não consigo botar rockahot aqui na crocote aqui Vai Eita, crocote bugado Será? Eita, já nasceu aqui a um Mas se não, tá brotando Oxe, tá bugado esse crocote aqui, Júnior Deixa eu ver se eu consigo botar uma Pera aí Tenta aí Ah, já foi, Pedro Já foi o que? Ah, já foi Ah, tá Cadê? Nossa, eu só Nossa, nem vi aqui Rockahot Rockahot Nossa, que verdade É por isso que eu fiquei doido Eu botei e esqueci Como é que tá irrigado, Pedro? Nossa, isso aqui é grande Isso aqui é cana Não, é porque já tinha um pouco d'água, Júnior Ah Não é cana não, mano Não sei nem que porra é essa Redwood Tem que ver, né? É fruta, ó Pelo que eu tô vendo ali Tem ali frutos Será que tá saindo? Tá não Mas pô, é trigo, porra Ah Ué Acho que é trigo, né? Ó, começou a nascer verde, ó Acho que é trigo, viu? Acho que é trigo aqui, tá Nossa, mas isso nasce é rápido, hein Bem rápido, hein Tá consumindo água Tem que, tem que Vai morrer se a gente não botar água logo Tá consumindo o crocote já Sabe? Aqui já botou, né? Tudo bonitinho, peraí Aqui não tem nada com água É porque aquela ali Aquela ali ficou aberta um tempo Que a gente tava farmando Aí não tinha completado os tetos ainda, entendeu? Aquela ali regou com a chuva Ah, tá É por isso Bota ela na outra, lá Bota ela na outra Mas só tem a large aqui, Pedro Não vai mais não Ah, tu vai botar a grandona não? Cadê? Presta aqui Presta a tua aqui um pouquinho Separa aí pra mim ver Botar café ali e tal As pequenas Tomate Alface Alface Acho que aquele rich lá é alface, hein Acho que é alface Nossa, eu botei semente pra porra Algumas, né? Rice seed Oxi Tá deitando assim Tabaco, ó Vamos plantar tabaco Vamos plantar tabaco Tudo bonitinho Nossa, fechando atacar Apoia Quero mais educado Aqui é Vou plantar só a pequena aqui Vou botar aqui a Opa, tem que estar regado no máximo Tabaco não Tá, tá Essa aí, ó Aqui, ó Essa é pequena Vou botar aqui Duas de Pronto De Alface Acho que é alface Tomate Duas de tomate E duas de café Aqui, ó Cafézinho Nossa, vai ter café Na nossa plantação Você é louco Pronto Beleza A gente tem que botar água aí Tenta fazer o calamento aí Não tem, não tem Como é que é o nome? Cano não? Vamos fazer o cano Bota o cano Mas eu não sei como é que o cano Dar snap nessa desgraça aí Eu não sei usar essa porra aqui não É só botar É, mas não era pra O certo é o do tanque Dar snap em cima do cano Sabe? O projeto não tô botar? Não Ela, não A caixa d'água Ela não pega no chão, cara Sem cano A normal Ela fica vermelha, entendeu? Ela só pega em cima do cano Essa aí pega no chão Tem que fazer no cano Pra ficar botando Tem que ver Acho que tem que o cano Vai dar snap nela Vamos ver Vou fazer de madeira De pedra Não, na verdade Eu não tenho Eu teria que aprender Mas vai gastar blueprint pra caraca Eu tô juntando Pra fazer a cela do cat O que que eu aprenda? Calma aí Eu tenho blueprint aí Pera aí Blueprint da bichinha de lado Mas vai ter que aprender Alguma coisa assim Tem jeito não Ah, eu tenho essa aqui Tá mais de 100 aqui Deixa eu fazer Tá vendo essa Water Water Reservatório aqui Eu vou usar isso aqui Se der merda Vou usar aquela não Esse aqui é Esse aí é aquele de pedra Sabe? É pouca água Mas vai acabar Com o tempo ela vai coisando Ah, esse aqui saiu da coisa Tá vendo aqui? Essa já tá toda irrigada Deixa eu ver se dá snap nela Ah, dá snap pra frente A Juninho Nossa Puta merda Mas dá em cima ou embaixo? Embaixo, embaixo Deu embaixo certinho aqui Pelo menos, né? Pelo menos é isso Mas é pra... É pra frente, velho Nossa Vai ter que aprender mesmo Aprender isso, né? Os pipe Escreve aí Pipe aí Nossa, dá legs E de pedra, né? Vai ter que aprender de pedra E metal Vou botar de metal Vai ter que aprender de pedra É pra depois de metal Nossa Pra frente, velho Aí não, hein? Ah, eu não gosto desse traco que não, hein? Vai ficar feião a parada Né? Eu acho que eu já aprendi tudo Entendeu? Bora lá, nós mates De pedra já Eita, essa green house tá muito lagada Nossa Você quer ficar assim, não? Eu nunca construí com essa parada Não, primeira vez, né? Nunca usei Eu já construí, cara Não faço assim, não Não Mas também Não fez quatro, né? Grande, assim Vem pra cá Vou craftar aqui o traco Dois canos aqui de lado Vou guardar essas coisinhas Esse baú aqui Olha, galera O baú que a gente achou Achou não Achou naquela parada aí pra craftar É tipo um vault Só que é pequenininho Da hora É de aço É o aço Deixa eu guardar a nossa semente aqui Craft aí cruzinha Cruzinha De metal? De metal Só de metal Só prendeu a pedra porque tem que aprender mesmo A caô Tô fazendo aí Olha isso aí Faz mais, faz mais Faz dez Faz dez Faz mais dez Metal irrigate um pipe Deixa eu pegar aqui Algumas Até que o craft tá rápido Craft tá rápido, é Beleza Tem duas Deixa eu craftar de lado aqui Tem um blueprint aqui Vai nem precisar Só sei Seis Deixa eu levar esse aqui também Vai que dá merda É Pipe Craft o pipe aí também É as torneirinhas Craft tá Bota seis torneiras Seis torneiras, tá bom Vou ver aqui Nossa, ela quer ir lá pro cara do caralho Nossa, velho Sabia que era assim Vamos aí Deixa eu ver se vai dar pra botar no meio também aqui E dá, vou botar no meio É meio que no colismo isso daqui Fazer na fundação Fica ruim de botar, hein Nossa, dá uma raiva Porque tu bota aí Ah, isso apareceu Tu bota aí em terceira pessoa O negócio some Ou em perto cá Aí, ó Opa Tá vendo aí? Loucura? Aham Agora eu vou colocar outra aqui Só pra Eu gosto de usar só essas cruzes Tem pipe aí? Bota um pipe aí Bota um aqui, ó No meio Eu deixei lá Deixar? Oxe Deixa eu ir lá Tal do vacilo Aí vai ficar da hora, hein Ah, vai, né, Pedro? Vai Ih, faz mais cruz, velho Vai cruz pra porra Nossa, esse green house tá lagando, velho Nossa Que é uma beleza, hein, Pedro? Né? Lá no meio do mapa fica de boa Gravando e tudo A gente gravou o vídeo do Quetzal Voando pra caramba Vai lá e pra cá De boa Os FPS, monstros E aí, Pedro? Como é que vai ser que eu vou botar? O quê? O pipe? Coloca um aqui, ó Tenta ver se dá snap aqui no meiozinho Aqui, ó Dá aqui, ó Na minha cabeça, aqui Tá, mas dá pra... Não, bota Não tem como definir o lado dele, não É aqui no meio, isso Não tem como escolher, não Ele sempre fica pro lado que ele quer A torneirinha, sabe? Ah, tô ligado Aqui, ó Bota outra nessa ponta aqui, ó Aqui, ó Vou arregar isso daí Capaz desse aqui arregar várias Mas vamos botar isso pra não ficar tão ruim Isso Bota pro lado de cá Vai lá Isso E gasta, hein? Vamos ter que fazer mais Cano Fazer mais dois canos aqui Fazer vários canos logo Fazer tipo... Faz logo 30, suposto 50 mil Vai lá fazer 5 mil Fazer uma porrada Olha o piteirinho aqui, ó Dá uma facada nele aqui Toma, você O cara só veio pra trazer a paz Saber de nada Paz? Piteiro magrelo Falar em piteiro, a gente domou Eu domei, eu achei dois 108 do lado do outro, cara Duas fêmeas Tá em cima da casa, lá Deu um pra junho Fiquei com o outro Também domei outro Depois, o mais bonitinho Vermelhinho Senk, que tava aqui embaixo Eu gostei mais do Senk É mais bonitinho Tá fazendo ali, tá? É aquele head ali, ó Nem vou pegar ele, não Fazer uns 20 Bota pra fazer uma porrada Aí, beleza, galera Já reabastecemos aqui Os canos, né? Insano Bota outro aqui Bota outro pra cá Já bota o pipe aí, gente Na frente aqui Bota ali Bonitinho Isso aí Daí pouco vai sair água Isso aí, hein Acho que eu vou botar aqui atrás Pra cá pra trás da parada Sabe? Aí vai bater água aí, né? Não, vai ter que botar Uma caixa d'água Ah lá Tá vendo onde fica? Tá vendo lá atrás? Lá fora? Aham Acho que eu não vou usar aquele bagulho grandão lá, não Tá ligado? Ó Tá uma caixa d'água dessa aqui pronta Então eu vou bater aqui Vai demorar mais, porra Vai ser rápido Demorar mais vai ser rápido Vai demorar mais vai ser rápido Vai demorar mais vai Mas vai ser de boa Já vou prender o reservatório de água aqui Ah, ela tá gastando rapidão Porque tá Não, não precisa prender, não Ah, já aprendi Eu já aprendi, caralho Isso aí Malucão Aí já tá passando água Isso aqui é baratinho É, já tá passando água Dá pra botar aquela Calma aí Deixa eu ver se dá pra resolver Deixa eu deletar essa daqui Isso aí Aquilo ali é baratinho Trinta pedra e cinco cimentos Essa peça de pedra aqui Negócio que ela só bota É, duzentas Eu peguei aqui A treca aqui Pera aí Deixa eu ir lá Eu vou aí aqui Como é que fala? Vou aqui coisar aqui Vou botar aqui a Não, o steel, cara O steel vou botar na outra aqui Eu vou fazer uma Fazer uma caixa d'água E tentar dar snap Naquela ponta Que tá lá pra fora Sabe? Sim Aqui é a pipe Aí ela aqui Só que é 75 steel Tá vendo? O steel tá queimando lá no vulcão Deve ter mais que isso lá Só que é longe pra porra Longe com os bichos que a gente tem Olha, me bosta Esse bicho rapidão Mostra, é rapidinho Vai lá buscar Né? Ih, ela deu snap Top Aí sim Aí, ó De snap Nem parece que tá ligado essa porra Pô, ele só porque botou parou de chover Ah Ah, me ajuda aí Mas vacilo mesmo aí Vou, vou testar Ver se tá coisando Pera aí Encher minha Minha bolsa d'água aqui Aí eu jogo nela Pera aí Eu achei Achei meio feio Esse tanque aqui Ó, vou dar uma remote aqui Deixa elas vazias Já vazio Tá funcionando Já tá conectado Então vai ter que ser isso aí, gente A gente vai ter que trazer um monte de steel E colocar essas caixas d'água no fundo Vai ser isso daí O nosso abastecimento d'água Essa parada aí Mas vai ficar bom Ela é feinha, mas fica pra trás Podia só Podia ser Eu gosto mais daquele de metal que tinha Que é o Vanilla, sabe? Ele é toque Bonitão e tal Mas aí, ó Ela parou até de tocar água aqui Nossa, bonitinhas as paradas, hein, cara? Ó, isso aqui parece Com o computador normal do jogo, né, Pedro? É, parece É tabaco É, vamos deixar aí Vamos continuar Fazendo nossa instalação d'água, gente Vem, vem Fecha a porta aí Agora fecha Aí, filho Deixa eu ver aqui, ó Aqui tem que acertar essa porra aqui agora Pera aí Tem que ser bem no mesmo no meio Vou botar o carro aqui Olha a minha Não fez isso, galera Que o Pedro vai trabalhar Que loucura Tem que dar uma inclinadinha pra direita Aí, ó Tá tão certo não Quanto o outro Mas tá bom Não vai sair tanto d'alhamento não Dá outro aqui Aí, ó Não precisa botar tanto assim não, doidão Lá tu botou assim? Mais ou menos Calma aí Não, não precisa disso não, caralho Assim vai acabar as patas e tudo Não, rapaz Não precisa não, Juninho Só um no meio só, velho Fica até estranho Porque não segue um padrão Mas será que o meio abastece tudo? Abastece, pô Abastece Não precisa não Cê é louco Ah, não sei Juninho metralhou o cano, velho Desceu o marco ligado Cê é louco Não faz isso não Não, tá doido Não, pô Aí fica até estranho, pô Porque tem muito, muito bagulho Deixa eu tirar essa daqui Desce só no meio, pô Isso, desce só no meio Cê é louco Eu já nem é doidão Bota aí, para daí Ah, ok Só no meio já abastece, pô Tudo Capaz de abastecer essa daqui Até essa daqui Isso aqui fica tão Fica meio surreal Então Bota só pra ficar bonitinho É, pô Abastece Você não tá ligado na área disso aí É rouba a dona Fecha a porta aí Vamos pra outra aqui A do lado Já sei o que a gente acaba De fazer a instalação Aí a gente vai ter que ir lá Pegar nosso shield E botar as caixas d'água depois Colocar essa daqui Isso aqui nem tem atrás Não precisa Deixa eu até tirar esse cano aqui Acho que é assim Aqui é baratinho Isso é um metal essa parada Um é dois metal De boa Um pouquinho de cimento Só pra ficar bom Pronto Pronto, um no meio Isso aí Vamos simbale Pra próxima Essas daqui são mais Mais de boa Mais menor Deixa eu ver Ah, tem que botar a instalação pra fora Esqueci o canto pra fora Lomba, lomba Taca-taca-taca E com essa música na cabeça galera Ali tá foda Uma música de Taca-taca Ah, ele tá colocando pra fora já, rapaz Só pra fazer a instalação Cadê? Essa daqui não tá não, hein Deixa eu ver Só fazer a instalação aqui Aí, botar aqui, ó Nossa, que com fome Deixa eu comer um cogumelo Cogumelo do sol Acho que tá sim, porque não aparece lá pra dentro Aí, tá sim Aí só botar a caixa d'água aqui também Do outro lado também, ó É isso aí, galera, ó Só fazer a ligação agora, botar a água Pronto, vai crescer pra caramba Então, no próximo vídeo a gente já mostra crescido, né não, Júnior? Opa, é isso aí, galera Deixa eu sair daqui, que esse lugar tá dando uns lag Nossa, velho Eu não gostei dessas greenhouses, não Não sabia que ia dar lag assim, não, galera Não gostei Tá dando uns lagzinhos É só gravando Porque gravando puxa muito mais, claro Mas é normal, não tava, não Não tava nem percebendo Na hora que eu botei pra gravar Com toda construída Que eu vi que tava dando lagando Quando a gente mexe a câmera rápido demais Faz os movimentos rápidos O FPS dá uma caída rápida Nossa, mó zoeira Mas tá bom, tá bonito pra caramba lá, tal Tá show, ó Vai começar a crescer Vai ficar bonitão lá dentro, né Cheio de plantinha e tal Mas é isso aí, né, Júnior? Dá um sal pra galera, bichão doido Opa, é isso aí, galera Se você gostar aí da nossa plantação, ó Isso aí É isso aí É isso aí Pedrão aí construindo sanamente Sano Como sempre, né? Pedrão é monstro É com bolacha com essa maneira Deixa o like aí no meu vídeo No vídeo do Pedrão Até a próxima Olha, falou É isso aí, galera Se você gostou Like e favorito sempre Valeu, falou E até a próxima Fui E aí